O que comer, quando comer, que hábitos alimentares devemos manter, que más práticas devíamos deixar cair. Os hábitos alimentares alteraram-se completamente com a pandemia e com os dois confinamentos por que passámos e, na maior parte dos casos, mudaram para pior. Para pormos a saúde em dia, hoje vamos falar sobre nutrição. Na primeira de várias conversas sobre informação e literacia em saúde, temos duas convidadas connosco. A nutricionista Ana Rita Lopes, licenciada em Dietética e Nutrição, pós-graduada em Nutrição Entérica e Parentérica, tem uma especialização em Nutrição Oncológica e Nutrição em Cuidados Intensivos. Passou pelos hospitais de Santa Marta, Garcia de Horta, Santa Cruz, Corri Cabral e IPO de Lisboa. Atualmente é coordenadora da Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Luzidas de Lisboa e dá apoio à Unidade de Oncologia Médica. Bem-vinda! Temos connosco também Tatiana Fusco. Em 2015, apesar de sempre ter feito natação, entrou pela primeira vez numa consulta de nutrição. Sentia que tinha a saúde em risco e precisava de ajuda para controlar o peso. Tem sido assim nos últimos seis anos, com acompanhamento regular a cada cinco ou seis meses, mas chegou uma pandemia e a vida não ficou fácil para ninguém. E para Tatiana, para os pais e para os dois irmãos, cinco pessoas numa casa, com aulas à distância e rotinas alteradas, e a piscina onde queimava calorias também fechada, as coisas não foram diferentes. Deixou de ir às consultas, começou a comer fora de horas e, tal como milhares de portugueses, sentiu que os hábitos alimentares se alteraram para pior. Bem-vindas! Obrigado pela vossa presença. Queremos fazer uma conversa que será tão informal quanto possível e, por isso, se não virem inconveniente disso, vou tratá-las pelo nome. Rita, a pandemia trouxe muitas coisas más à nossa alimentação e esta mudança de hábitos tem efeitos bastante nefastos, mas houve algumas coisas boas nestes confinamentos por que passámos? Algumas coisas boas, não muitas, mas houve algum tempo, houve tempo aqui para, provavelmente, para refletirmos um bocadinho qual a importância dos hábitos alimentares na nossa saúde. E já vamos, provavelmente, falar também um bocadinho sobre isto, qual foi o impacto da obesidade, do excesso de peso neste âmbito da pandemia. Mas, coisas boas, eu creio que terão sido a aquisição de géneros alimentares para casa, o planeamento, ou seja, criou-se aqui algumas rotinas de maior planeamento, a confecção em casa, ou seja, quer acreditar que nos fez pensar que a alimentação, que nós aprender técnicas culinárias, portanto, cozinhar em casa, se eram adeptos da marmita, portanto, isto não foi grande novidade, se não eram, de facto, criou-se aqui uma novidade, e eu acho que sim, eu acho que este planeamento e esta cozinha caseira, e nós criarmos a nossa própria alimentação, pode ter sido dos aspectos mais inspiradores e positivos na área da alimentação. O inquérito sobre alimentação e atividade física em contexto de contenção social, é esse o nome formal que teve, o inquérito conduzido pela Direção-Geral de Saúde no ano passado, veio trazer alguns dados e alguma estatística a estes momentos por que passámos. Um dos dados que esse inquérito nos revelou foi que 45% das pessoas inquiridas revelaram que mudaram de hábitos no primeiro confinamento, mas 40% destas pessoas mudou de hábitos para pior. A alteração da ida às compras, alteração de apetite, stress e horas diferentes de trabalho estão entre as principais razões para a alteração destes hábitos. É essa a ideia que tem dos pacientes que vêm em consulta também? Sim, sem dúvida essa é a ideia que tenho. Daí quando estava aqui a pensar e refletir em aspectos positivos, provavelmente salientavam-se na minha cabeça os aspectos menos positivos. Os dados são claros, referem-se ao primeiro confinamento, ainda não temos dados desde o segundo confinamento, que estamos agora a terminar, mas alterou-se o consumo e para pior. Ou seja, estas questões relacionadas com a fome, o stress, a ansiedade, alterações das compras, de facto trouxeram aqui um incremento do consumo de snacks, de refeições pré-preparadas, de bebidas, de refrigerantes, bebidas açucaradas, ou seja, houve aqui de facto alteração de consumo alimentar para pior. Mas cresce ainda, e acho que é importante ainda falarmos, que nós já comíamos mal. Ou seja, os dados anteriores já refletiam de facto que nós tínhamos, o quinto fator de risco mais roubava anos de vida saudável aos portugueses, era a alimentação. Portanto, se nós já comíamos mal... Vem apenas piorar uma tendência que já ocorria. Sem dúvida. Ou seja, se nós já comíamos mal e de repente passámos a comer pior, estamos perante um problema de saúde pública sem precedentes. A obesidade, metade da população portuguesa já tinha excesso de peso, estes eram os dados que nos eram apresentados. Ainda não temos dados agora de análise, de facto, para percebermos este excesso de peso. Era uma questão que eu gostava justamente de lhe colocar, e desculpe interrompê-la, mas pegando nas suas palavras, quanto tempo precisamos para analisar que distância necessitamos para perceber que efeito é que estes confinamentos, todos estes meses fechados em casa, no primeiro confinamento, no segundo e o segundo confinamento, depois do Natal, o que tem aqui um efeito também um pouco diferente. Quanto tempo vamos demorar a perceber os efeitos nefastos que estes momentos por que passámos têm na alimentação geral da população? Vamos ter... Isto vai ser um processo longo. Se por um lado... E eu queria aqui salientar só rapidamente três eixos. Se por um lado, de facto, neste início de confinamento, no primeiro confinamento, a desinformação foi um dos temas principais, ou seja, aumentaram a quantidade de notícias, de fake news sobre alimentos que combatiam a Covid-19 ou que eram... Há umas questões que gostava de lhe colocar sobre isso, mas não perca a sua fita. Portanto, se de facto existiu este tema, por outro lado, alterações de hábito de consumo que já falámos e, por outro lado, o sedentarismo, ou seja, a maior parte das pessoas confinou e confinou na sua totalidade, ou seja, deixou... Os dados são que mais de metade dos inquiridos no primeiro confinamento reduziu para metade a sua atividade física. Nós já não somos propriamente ativos fisicamente e, portanto, confinámos e confinámos também na atividade física, o medo, o receio de sair à rua. Por outro lado, temos as doenças crónicas no seu geral em que as consultas deixaram de ser priorizadas, ou seja, passámos a prestar assistência aos doentes de Covid e adiámos as consultas de doentes não Covid, ou seja, prevalência de doenças crónicas que sabemos que é um aspecto poderoso, não é? Sabemos que temos uma expressão média de vida cada vez maior com doentes, mais doentes e com mais patologias e multipatologias... Vivem mais, mas não vivem necessariamente melhor. Tatiana, a Tatiana não foi exceção naquilo que todos nós, ou que a maior parte das pessoas sentiram. Quando é que a Tatiana sentiu, durante a pandemia, que a sua alimentação estava desregulada e que tinha cometido alguns pequenos pecadilhos, mas que se calhar depois terá chegado à conclusão que era mais do que isso? Houve algum momento em que sentiu que isto já está bastante fora do que devia ser? Sim, não houve nenhum momento específico propriamente que eu consegui identificar como foi naquele momento, mas essencialmente quando em março fomos todos confinados e fomos todos jogados para casa sem saber muito bem o que é que vinha aí, as oportunidades alteraram-se, tínhamos toda uma nova dinâmica para aprender e foi como uma bola de neve, os dias foram-se passando e não tive muita noção dessa realidade. Mas depois, perto do verão, quando as coisas começam já a termos noção do que é que se está a passar, já temos mais informação também sobre o próprio vírus, sobre as consequências que tem, comecei pelo menos eu a desligar um pouco dessa realidade e a pensar mais em mim e na minha rotina. E comecei a perceber que não só não tinha rotina, como tinha os hábitos completamente desregulados, horários de comer completamente fora de horas, e comecei a perceber que o trabalho que eu já vinha a fazer há uma série de anos e que me dava uma bagagem para perceber aquilo que é que estava a fazer certo ou que estava a fazer errado, comecei a fazer quase uma checklist e pensava que não estou a cumprir nada. Esta situação, este cenário que a Tatiana traçou espelha um pouco a realidade dos doentes que acompanham em consulta e das histórias que lhes chegam ao seu gabinete. Sim, a Tatiana é um ótimo exemplo daquilo que foi depois os doentes que fui recebendo após este primeiro confinamento, ou seja, era falávamos há pouco, de facto havia um trabalho que já estava a ser feito no âmbito da gestão de peso, mas é aqui que depois se perde um bocadinho este trabalho, que não se perde obviamente na totalidade, mas perde-se no sentido em que deixamos de ter tanto acompanhamento, as consultas, as consultas presenciais, embora exista depois a possibilidade da videoconsulta e da teleconsulta, mas isto é tudo uma novidade e portanto esta gestão e esta adaptação... Até a adaptação à tecnologia e às ferramentas... Sem dúvida, não foi logo imediato e portanto isto foi uma grande... foi tudo muito rápido e muito novo e portanto o sedentarismo que começa a existir, a má alimentação que já existia, mas que de facto se acentua nesta fase, isto em geral e não particularmente na Tatiana. O seguimento em consultas quer de nutrição, quer outras consultas, que começa a ser adiado ou por outro lado, pode não ser um adiamento do próprio, mas um adiamento das próprias instituições que se focam essencialmente no combate ao Covid, faz com que de facto, e usando as palavras que há pouco referiu, um coquetel de facto explosivo, porque estamos perante ainda a ponta de um iceberg e portanto não conseguimos ainda ter a real noção do impacto que isto vai ter em termos de saúde pública para o futuro, não só no adulto, Paulo, e que gostava também de chamar a atenção para as crianças. Foi de facto onde eu vi e onde de facto foi para mim o maior choque no que diz respeito à obesidade infantil. As telescolas que não começaram de imediato e portanto esta questão da adaptação, os pais em teletrabalho, as crianças, aqui algum facilitismo alimentar no sentido em que era difícil a gestão o planeamento. Pegando nas suas palavras, a disponibilidade ou a disponibilização de novas tecnologias, novas ferramentas, nomeadamente a teleconsulta e a videoconsulta, sentiu que houve pessoas que, como a Tatiana, que adiaram as consultas e a possibilidade que lhes foi oferecida, que lhes foi disponibilizada por várias instituições de saúde de fazerem esse acompanhamento à distância. Durante uns tempos houve resistência a isso e continua a haver resistência a isso. Como é que se consegue ultrapassar isso para que as pessoas sintam que eu não preciso deixar de ir às consultas porque se calhar há coisas que eu posso fazer à distância? A adesão à videoconsulta e à teleconsulta foi claramente crescente, porque se numa fase inicial, e como a Tatiana disse muito bem, esta questão da obesidade, do excesso de peso não era uma prioridade, passou a ser, a partir do momento em que também começámos a perceber qual era a consequência do excesso de peso e da obesidade na própria doença COVID-19. E passámos a perceber que os doentes com o excesso de peso, e aqui abrangendo obviamente com a obesidade, era o segundo fator de risco que mais tinha necessidade de ventilação assistida e de hospitalização, independentemente de outras doenças crónicas. Sendo o primeiro a idade, sobretudo. A idade e obviamente que traz aqui outras patologias crónicas, mas vem-nos aqui mostrar que a obesidade é uma doença e, portanto, tem que ser tratada. E, neste momento, tratarmos o excesso de peso e a obesidade passou a ser, e agora recordei-me imediatamente da sua primeira questão, que é o que é que isto nos trouxe de positivo, cozinhámos mais em casa, etc, etc, mas também nos trouxe mais positiva esta reflexão sobre, de facto, não ter excesso de peso e obesidade, ou seja, ao tratar esta doença e este apoio é um seguro de saúde que temos a longo prazo. Sentiu da parte dos pais, em alguns momentos, que eu não estou a conseguir dar o devido acompanhamento ao meu filho e ele não está, ou seja, além de nós não estarmos a comer bem, mas o meu filho, e os primeiros anos de vida são, a alimentação é extraordinariamente importante naquilo que pode vir a ser aquele adulto. Sentiu esse pedido de ajuda dos pais, sentindo que não estavam a conseguir dar a devida orientação? Sim. Os pais, após, portanto, o primeiro confinamento e após muito regresso às consultas de pediatria, as consultas regulares, que tinham sido também elas, ou muitas delas, adiadas, forteladas, etc, e de repente começa-se a perceber a avaliação que está a ser feita com o peso das crianças, que, de facto, começa a incrementar de uma forma assustadora. Portanto, não só pelo encaminhamento dos pediatras, como os próprios pais, claramente começaram a perceber que não estavam a conseguir organizar de forma adequada, e seja lá isto o que é o adequado, porque, de facto, era tudo muito novo, mas que não estavam a conseguir e pediram ajuda. Também a DGS lançou aqui alguns manuais e a ordem dos nutricionistas aqui algumas normas de orientação, mas que, de facto, quando fomos inquirir neste estudo que há pouco falou, menos de metade das pessoas tinha tido acesso e, portanto, às vezes é isto que nós falamos, que é o excesso de informação gera desinformação. Gostava de colocar uma questão à Tatiana. Esta gestão familiar em casa e a Tatiana com os seus pais, com os seus irmãos, os seus irmãos também a estudar, houve momentos muito complicados na partilha do espaço comum, não houve? Houve, houve. Para já porque somos cinco numa casa, portanto, só essa dinâmica familiar já é, por si só, conturbada, digamos assim. Mas eu a acabar um mestrado, ao mesmo tempo que estava em teletrabalho, o meu irmão na faculdade, um pequenino lá em casa, a estar na telescola e, entretanto, uma mãe... Quem é que acompanhava o seu irmão na telescola? Eu, o meu irmão, porque, entretanto, a minha mãe saía todos os dias para trabalhar, porque trabalho no seu mercado e era aquele medo de trazer para casa o vírus porque, se nós não saíamos, ela era a única fonte que podia trazer. Portanto, foi complicado, foi duro e os primeiros meses foram ali uma gestão difícil. Sempre com muito receio, sempre com muitos cuidados, mas foi complicado gerir toda esta dinâmica familiar, sim. Sendo que do primeiro confinamento para o segundo confinamento essa ansiedade foi gerida melhor por parte das famílias. A informação que foi acumulada no primeiro confinamento, nomeadamente através das medidas da DGS, da Ordem dos Nutricionistas e, portanto, houve uma procura, uma tentativa de fornecer informação fidedigna. Sendo que essa ansiedade foi gerida de forma diferente ou que as pessoas já tinham mais informação que lhes permitia gerir de forma diferente entre o primeiro confinamento e o segundo confinamento? Sim, acho que aqui, neste segundo confinamento, o que nós temos são pessoas, de facto, mais informadas e que se anteriormente esta questão do emagrecimento ou da gestão de peso era profundamente secundária, nem sequer era priorizada, agora já o é. E, de facto, tendo em conta os dados que entretanto saíram e tendo em conta, de facto, esta questão de nós sabemos que a obesidade é o tal fator de risco. Então, temos de fazer alguma coisa. E esse o fazer alguma coisa começa a ser cada vez mais a procura da consulta de nutrição, e ainda bem que assim o é, cada vez mais a procura de informação fidedigna e cada vez mais também o refletir sobre esta questão da atividade física e do exercício físico. As pessoas tornaram-se mais sedentárias, mas hoje, se olharmos, já começamos a perceber até pela exaustão do tema do confinamento, mais pessoas a caminhar, mais pessoas a procurar algum ar livre para fazer os seus passeios. Portanto, já se encara esta questão de outra forma. Também nesta fase, eu acho que importa olhar para um outro aspecto que eu gostava de salientar, que é um eixo importante, que é a questão do tema da insegurança alimentar. Que é o facto de, e o que é que é isto da insegurança alimentar? Também são dados do primeiro confinamento, não temos do segundo, mas avizinha-se provavelmente uma crise económica que põe em risco, e já no primeiro confinamento, no final as pessoas manifestavam isto, o receio de não ter rendimentos para adquirir alimentos. E, portanto, o que é que acontece aqui? Acontece efetivamente isto, que é, não tendo alimentos, se já existe, ou seja, se os dados eram 8% das pessoas já menciona que têm dificuldade na aquisição de alimentos, e se um terço teme que o vá ter, que vá ter essa dificuldade, estamos perante um problema grave de insegurança alimentar. Portanto, cada vez mais temos pessoas com excesso de peso e com obesidade, mas também que, claramente, podem ter dificuldade no acesso à alimentação saudável, adequada, ajustada. Na pesquisa que fiz para esta nossa conversa fiquei aqui com algumas dúvidas e gostava que me ajudasse a esclarecer. E, portanto, quer dizer que os batidos de gengibre não ajudam, quer dizer que o sumo de beterraba de manhã não vai anular o vírus, quer dizer que umas gotas de limão em jejum não vão reforçar o meu sistema imunitário e, portanto, não vai substituir a vacina, e se eu comer muitas bananas e muitos agriões não vou evitar, não vou conseguir com isso evitar ser contaminado. Portanto, tudo isto é falso? Tudo isto é falso. E, à medida, no início, que aumentavam os casos de Covid, aumentavam esse tipo de notícias. Isso foi uma praga que... E continua a ser. É difícil, de facto, desbravar este mundo, às vezes, da comunicação e este é um dos aspectos que eu me foco muito, que é a questão de aumentar a depressão e saúde e é o que também hoje é o nosso objetivo desta nossa conversa. Mas, de facto, todas estas mesinhas, todos estes batidos, o alho, a água alcalina, os alimentos alcalinos, todos estes aspectos foram mencionados por vários meios, por vários influencers, por vários caminhos e, de facto, houve muitas pessoas e muitos doentes que recorreram a mim e que me questionaram isso. Com dúvidas nesse sentido? Claro que sim. Então, se isto é tudo novo para nós, se calhar um batido de gengibre pode ajudar. Quando as pessoas lhe colocam dúvidas nesse sentido e quando recorrem ao Dr. Google, que, eventualmente, pode ser uma boa fonte desde que saiba procurar, o que é que as aconselha? Diz-lhes, não vão à internet procurar ou procuram, mas só neste site em particular. O que é que se pode aconselhar a quem gostar? Eu tenho aqui a Tatiana, que é a minha testemunha, que eu peço sempre que me dirijam, muitas vezes, estas questões a mim. Em caso de dúvidas, por um pouco profissional. E uma das coisas que eu digo é, se eu não sei, eu não invento e vou eu própria procurar para que possa responder de forma adequada e o mais científico possível. Portanto, assiste-se hoje a uma desinformação enorme nesta área, se calhar fruto do excesso de informação. Assiste-se hoje a que, se procurar sobre alguma informação sobre alimentação, vão-lhe aparecer diferentes páginas, diferentes formas, diferentes contextos. Toda a gente sabe de alimentação, toda a gente fala de alimentação. A preparação dos corpos para o verão, as dietas rápidas e aqueles regimes alimentares que em três meses vamos tentar perder três quilos para voltar a caber naquele biquíni, naquele fato banho e ter um corpo escultural. Tudo isso juntando ao fator desinformação, aos erros que se veiculam e às fontes não fidedignas ou muito pouco fidedignas que encontramos. É muito frustrante, pergunto eu, lidar com isso, ver isso a acontecer perante os seus olhos e tentar dizer a alguém numa consulta que boa parte da informação que lhe chega é falsa. E, acima de tudo, consciencializar que isto é um processo muitas vezes de reeducação alimentar. Não estigmatizar. Estigmatizar um doente com excesso de peso ou com obesidade é um erro. A obesidade é totalmente multifatorial e, portanto, está muito longe de ser um doente que é sedentário por preguiça e que, pura e simplesmente, não tem cuidado com a alimentação por negligência. Isto é muito mais do que isto. E, portanto, o acompanhamento tem que ser multidisciplinar e tem que se perceber isto, que a obesidade é uma doença, está associada a vários aspectos. Nós falámos da Covid, porque foi, de facto, a associação clara que se viu nos últimos meses, mas estigmatizar um doente obeso também não é o caminho. E, portanto, não é prometer curas milagrosas ou prometer mudanças em poucos meses. É, de facto, um trabalho de reeducação. É um trabalho de equipa e a Tatiana sabe disso. É um trabalho multidisciplinar e que só assim terá resultados a longo prazo, que é isso que se pretende. Educar. Nós, quando educamos uma criança, demoramos muitos anos a fazê-lo. E, portanto, o que eu digo sempre é que nós demoramos muito tempo a aprender comportamentos alimentares. Depois, se de facto foram consistentemente aprendidos, muitas vezes desaprendemos ali algumas coisas e depois temos que voltar a aprender. E é isto que o fazemos. E é isso que o fazemos em consulta e que devemos fazer em âmbito multidisciplinar. E este âmbito multidisciplinar passa pela endocrinologia, muitas vezes pela questão da psicologia, da psiquiatria. E última análise, obviamente, nos casos mais graves, pela cirurgia, que também existe, que também é uma ferramenta. E por isso é que eu digo, de forma convencional, de facto, a alteração de hábitos, a alteração do excesso de peso e da obesidade, prende-se sobretudo com a atividade física, com a alimentação, com esta componente multidisciplinar. E, em última análise, obviamente, a parte mais fisiológica nós só conseguimos também através da cirurgia. Mas lá está. Não estigmatizar. E este é daqueles aspectos que, por isso é que eu há pouco estava a dizer, não são dietas ioiô, são pessoas ioiô. Que é, hoje estou dieta, amanhã não estou. Amanhã não estou. Hoje comecei, amanhã já parei. Hoje já não aguento mais. E, portanto, andamos sempre nisto, em vez de encararmos este aspecto como uma doença como outra qualquer, que tem que ser tratada de forma, muitas vezes, multidisciplinar. Tatiana, obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua partilha. Rita, obrigado pelo tempo que nos deu e pela sua partilha e pelas dúvidas que esclarecemos nesta conversa. Temos ainda um longo caminho a percorrer em literacia em nutrição. Continuam a faltar nutricionistas, continuam a faltar nutricionistas nos cuidados de saúde primários e continua a faltar informação num tema tão importante como a alimentação, nas escolas, nas famílias, na sociedade em geral. Nas próximas semanas vamos ter outras conversas com outros convidados e outros especialistas para continuarmos a pôr a saúde em dia. Tchau.